Bom dia galera, beleza? Começando mais um dia de trabalho, tô aqui na Penha, Penha Circular, vou pegar a segunda corrida aqui Então vamos que vamos Luciano, né? Sim, sim Meia 1, né? É E aí, adiantando, Pinks? A gente tem o equipamento, o internet Você perde Celular Aqui, né? Foi, chegou Obrigado, hein? Valeu Finalizando aqui Bom dia, Raquel, né? Bom dia, Raquel, né? Dirija-se ao local de destino em Ceratom Grande Rio Hotel e Resorte Deixa no ponto do ônibus aí? Não, pode Pode ser Ah, no carro onde está saindo Deixa o ônibus Não, não, tranquilo O ônibus saiu aqui Valeu, valeu, obrigado, finalizando aqui Opa, bom dia Opa, bom dia É por aí É por aí Fala, galera, beleza? Esperando o passageiro chegar aqui Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Pode ficar 2 por você Oi? É Oi? Deu 25, me deu 30, né? Sim, aí eu falei, pode tirar 2 por você Ah, tirar 2? É, pra você ficar com mais 2 Ah, tá É muito que dá moeda, senhora Tem problema não? Obrigado, hein? Valeu, obrigado aí Vou encerrar aqui Vai com Deus Obrigadão Vou pegar essa Tchau, tchau, obrigado Então, vamos pegar mais um passageiro aqui Com nota 4, 25 Rani Não sei qual é a causada É, mas Eu tô indo aqui A pessoa falou que tá em frente O metrô Rani, né? Isso Tudo bom Bom dia Dirija-se ao local de destino 1 em redes da coxa 760 Bom dia É, nessa rua aqui É, nessa rua aqui? É Ali? Mas é uma caminhonete? Isso Isso Beleza, Lucas, né? Isso Exatamente Vai e pede Valeu, Lucas Finalizado aqui Cuidado aí, cuidado aí Os caras Não sei que eles iam passar aqui Finalizado, hein? Valeu Bom dia Bom dia Tudo bom Tudo bom Beleza Na 99 Para Nova Iguaçu Corridinha Deixa eu ver o que tá tocando na Uber 6 reais Ninguém merece Se tocar uma melhor na Uber, né? Sempre naquele macetinho, né? Aceita uma corrida no aplicativo Continua com o outro ligado Se pintar uma coisa melhor A gente faz, beleza? Se não pintar nada melhor A gente tá indo fazer aquela que a gente aceitou Correto? Então tô indo lá Vamos aqui buscar o passageiro Corridinha é 26 e 80 27 minutos Para levar E 16 quilômetros Beleza? Vamos que vamos aí Boa tarde Boa tarde Tem saída por aqui? Tem Tem? Dá pra sair? Dá, né? Tchau Na volta eu te peço você pra beijos de novo Tá Deu 24 e 32 Deu 24 e 32 Lá em festa da corrida Aqui Maravilha Finalizada Uhum Tá bom, obrigado Obrigada a você Realizada aqui Um pô abate, né? É Um pô abate Um pô abate no bom sentido É Então galera, beleza? São exatamente aí 3 horas e 35 minutos As 17 horas eu tenho que parar Já tô nas proximidades aqui Tentando pegar só a corrida próxima aqui, beleza? Já tem bastante corrida aqui Já tô com 62 reais Na 99 23 na Indrive E na Uber Deixa eu botar Uber aqui Pera aí Na Uber 228 Beleza? Já passamos aí dos 300 reais E no finalzinho aí Vou tentar fazer umas corridinhas aí Pra fechar o kit 400 Mas é bem provável que eu não consiga Devido ao horário que eu tenho que parar, né? Se eu fosse esticar até as 7 8 horas Provavelmente eu conseguiria Mas Tendo que parar aí 17 horas Provavelmente não vai dar, beleza? Vamos que vamos aí Bora É isso aí, galera Vou pegar mais uma corridinha aqui Corridinha pra corrida da rocha Rapidinho Acho que 24 reais 20 e poucos minutos também Acho que 26 minutos Vou buscar o passageiro aqui São 3h52 Dá tempo de eu lá fazer essa corrida E ainda Voltar pra parar Acho que 17 horas Beleza? Provavelmente vai ser Minha última corrida aí Bora Cheio de preto Aí parou o Uber ali Ah, era mesmo, velho Mas aí era o solito, viu? Aham Todo mundo chama Pode ser aqui, pode ser aqui Aqui mesmo? Mais à frente? Não, aqui, aqui mesmo Entendeu? Finalizar aqui Tá Eu vou deixar aqui pegar do outro lado Tá Valeu, Nermias Valeu Em direção à rua Ametista Quer pôr na mala? Não Não Para me puxar Obrigado, tá? Tá A gente vai se falar Tá Tchau Essa lixinha aí Tá branquinha Beleza Beleza Se pode usar o recurso Dar troco online Nesta corrida Obrigada O que é isso? 35 Valeu Fala galera, beleza? Então, vou passar o relatório aqui É... Regrinha básica, né? De sempre Vou começar aqui com o InDrive Vou passar o relatório da InDrive Depois da 9.9 e depois da UB Lembrando que terça-feira é de trabalho Né? E... Vamos começar aqui InDrive InDrive só tive uma corrida, beleza? Mas eu sempre mostro aqui Beleza? Tá vendo? Só essa corridinha aqui 23 reais Né? Essa corridinha aí, apenas É... Que eu fiz aqui de Rocha Miranda Pra Penha Beleza? Vamos pra 9.9 agora Então Na 9.9 Né? Fizemos 4 corridas aqui 86 reais 86 reais na 9.9 Agora Agora vamos pra Uber Então galera Na Uber, né? Fiz algumas corridas na Uber aqui Como pode ver Como pode ver aqui, ó É... 15 reais 81 Depois 41.63 14.48 16 10.81 26.13 26.42 36.36 7.59 15.32 17.44 E... 22.01 Totalizando aí 12 corridas 250 Beleza? Então vamos lá 250 Mais 86 da 9.9 Mais 23 da InDrive Vamos lá 250 Na Uber Mais 86 da... 86 da... 86 da 9.9 Mais 23 Do InDrive Totalizando aí 359 reais Beleza? Esse foi o meu ganho aí De hoje Bruto Tá? Eu... De GNV Eu tive um gasto ali Basicamente É porque eu saí com duas bolas Né? Que já ia terminar Então Eu abasteci depois completo Deu certeza 270 reais Vou considerar Mais 30 Não chegou isso não Mas vou considerar Mais 30 Considerar que eu gastei 100 reais aí Beleza? Comida eu levei Então Menos 100 259 reais Foi o meu lucro Vamos dizer assim Beleza? Galera Até o próximo vídeo aí Peço a você que se inscreve no canal Deixa o seu joinha E vamos que vamos aí Boa tarde